Fala aí, my friends! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você está me vendo pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Gustavo. E se você está aqui já há algum tempo, saudade de vocês, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje, pessoal, tem muita coisa bonita aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar um pouco sobre novos projetos, novas experiências que estamos testando aqui. Que aqui é assim, gente, a gente está sempre em movimento. Porque quem vive parado não funciona, gente. Tem que estar sempre em movimento. Somos... Temos que fluir. Somos rios de água-viva. Represa não produz peixe. Então, bora. E aí, meus amigos? Está frio aí na região de vocês? Aqui está fazendo um friozinho. Deu uma impressão que ia esquentar, mas o frio voltou. E isso é bom, porque essas plantas eu gosto bastante, né? Elas ficam bem... Bem coloridas. Bom assim, né? Para a gente aqui, que o frio não é tão extremo. Mas quem mora em regiões muito extremas, principalmente onde tem geada, cuidado, hein? Cuidado que pode queimar suas plantas. Então, pessoal, é... Eu estou aí numa nova aventura de criar miniaturas, né? Então, eu estou fazendo diversos trabalhinhos. E não sei se vocês acompanham a gente no Instagram, lá. Depois vocês seguem. O link vai estar aí na descrição. E olha só, pessoal. Estou tentando fazer trabalhos realistas. Como vocês sabem, né? Eu gosto bastante de fazer mini mundos. Ó, tem esse aqui também. Um mini deserto. Tem essa casinha na árvore. E a dificuldade de quem faz esse tipo de trabalho sempre é a miniatura. Que é um pouco difícil de encontrar. Não é uma coisa, assim, que você vai ali na lojinha da esquina e tem. Então, eu estou me aventurando em fazer algumas. Tanto para a mini jardim, assim, externo, né? De cactos e suculentas. Quanto para terrário fechado também. E eu vou mostrar algumas coisas que eu estou fazendo para vocês. Porque eu estou gostando bastante. E só lembrando, já de começo aqui, se você não é inscrito. Já se inscreva aí. Né? Pra ser de mesmo padrão. Deixa o like, se inscreva. E é isso aí, porque dessa forma vocês nos patrocinam. Isso é muito bom. Aqui é a realidade. Acabei de chegar aqui. Muita baguncinha, ó. Minha caixinha de tintas agora. Esses dias uma pessoa comentou lá. Antes eu via sua mão suja de terra. Agora eu só via sua mão de tinta. E é mais ou menos isso. E aqui tem alguns terrários que eu estou produzindo. A imagem não está tão boa por causa da luz aqui. Mas ó, essa miniatura aqui de mochileiro. Foi eu que fiz. Esse cenário inteiro aqui foi eu que fiz. Essa água aqui, muito top. Aqui, pessoal, olha a fumacinha da casa lá, ó. Eu que fiz também aquela casinha. Pintei. Eu que fiz esse barco. E eu que fiz essa orca, gente. Olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Olha que legal. Então eu estou me aventurando aí nesse novo tipo de trabalho aí. Novos horizontes. Deixa eu levar isso aqui no sol pra vocês verem. Que interessante que é, gente. E logo, logo eu vou trazer aqui pra vocês como eu faço a água. Que é feita de resina. Olha isso. Comente aí. Se você nadaria junto com essa orca ou você ficaria com medo? Fiz. Pintei a mão. Então eu estou descobrindo uma nova atividade. Estou gostando de fazer. Até por isso demos uma sumidinha aqui do YouTube. Porque eu estou focado, engajado em fazer esses trabalhos aqui. Tem essa outra casinha aqui também de pescador, ó. Olha aí. Com janelinha. Tem vidro lá dentro, tá, gente? Tudo certinho. A luz acende. Chamilezinha com fumaça. Em breve vou trazer tudo pra vocês. Isso é muito legal, pessoal. Você não sabe o quanto faz bem fazer esse tipo de trabalho. E nós temos alguns berçários aqui. Que as meninas ficam cuidando. A Silvana com a Ellen. Elas que fizeram, na verdade, né? E elas estão regando, cuidando tudo certinho. E está no tempo, ó. Eu sempre gosto de mostrar berçário pra vocês. E eu vou mostrar algumas mudinhas aqui. Porque eu já... Cedo eu cheguei e estava observando. E está lindo. Olha só, gente. Que belezinha. Esse daqui é de Crispate Beauty. Olha. Que mudinha bonitinha. Olha a formação, como está perfeita. Tem duas, ó. Elas regaram ontem. Está perfeitinha. Aí tem uma perda aqui que eu estou achando impressionante. Porque olha o tamanho. Né, Sil? É. É. Mudinha nossas de cada dia. Está grande essa perda aqui, hein? Olha. Está bonita demais. Outra. Cubic Frost. Olha. Formadinha. Essa daqui, qual que é? Van Breen. Equeveria Van Breen. Essa planta é lenta, hein, gente? Meu Deus. Aqui deve ser uma Milky Way com uma... Um Adromixos. Quem aí gosta de mudinha, hein? Se você... Quem está aqui já há algum tempo sabe. Mas quem está chegando agora, rola aí depois os vídeos do canal. Que vocês vão ver que eu já fiz muito vídeo sobre isso. De tanto que eu gosto. Olha isso. Tem gente que tem dificuldade com as mudas, né? Mas se você quiser aprender um pouco mais, baixa no seu aplicativo depois. O link está aí na descrição. Que lá tem um dossiê sobre as mudinhas. Você vai aprender a fazer certinho. E ter muito sucesso. Outra coisa também. Olha, está vendo? Ficou um tempo sem fazer vídeo. Tem muita coisa para mostrar. Olha que adquirimos essa semana. Matriz, né? De Equeveria Povinata. E CD Véria Letizia. Olha isso, gente. Já vira uma coisa dessa? E aqui tem um ponto interessante de se comentar. Que olha só como tem bastante raiz aérea. Quando ela está assim, você não precisa fazer aquele processo de adaptação. Eu corto e já coloco na terra. Porque já tem raiz, então ela já ativa. Se você quiser esperar um, dois dias só para selar bem o corte, a cicatriz. Mas é um tipo de processo que você não vai precisar enraizar. Porque a raiz já vai pegar na terra ali rapidamente. E a planta vai continuar crescendo. Então logo, logo vamos picotar todo esse matrizeiro aí. Sei que dá um pouco de dó, mas essa é a vida, gente. Temos que fazer esse processo, como a gente trabalha com isso. Então a gente não pode perder essa chance. Olha, gente. E depois nasce de novo também e fica muito mais bonito. Topíssimo. Só lembrando vocês, né? Se vocês fizerem substrato para suas suculentas. Biomix, flores e folhagens. Nossa parceira aí. Use substrato que é excelente. Ainda mais misturado com isso aqui, ó. Perlita, palha de arroz e carvão. Ó, carvão. Isso aqui tem no size, tá? Palha de arroz. É a combinação perfeita. Aquilo de telha também é para enfeitar o seu vaso. E aqui estão as plantas. Tem muita coisa bonita. Depois eu vou trazer um vídeo só falando das plantas que tem aqui novidades. Olha essa nixana, gente, que tá. Que tamanho que tá isso, gente. Maravilhoso. Techsenses. Quem quiser, a gente sempre fala todo vídeo, mas sempre vem pergunta. O link do nosso site tá aí na descrição pra vocês, tá? Depois vocês acessam. Tudo que vocês precisarem saber de informação, tá tudo aí na descrição. Caso não conseguiu alguma informação, manda um zap pra nós. Que a Cris vai responder vocês lá, tudo certinho. Beleza? Se você é de Piracicaba aí da região, vem aqui na nossa loja. Que estaremos esperando por você. Olha isso, gente. Isso aqui é a Hot Chocolate. Olha o tamanho. Não é a Black Prince comum, tá? A Black Prince é essa. Essa é a Hot. Conseguiu ver a diferença? Então é isso, pessoal. Passei aqui só pra dar as caras pra vocês. Compartilhar uns trabalhos que eu tô fazendo ali. De miniatura. E matar a saudade de fazer vídeo, né? Porque, gente, eu tô no estado de flow. O que seria isso? Estou pesquisando bastante materiais. Treinando técnicas. Pra aprender a fazer o mais realista possível. Que eu quero seguir nessa linha. Comente aí depois o que você achou. Olha esse tijolinho. Ó. Foi o primeiro que eu tentei fazer assim. E deu certo, né? Então, a intenção é aprofundar cada vez mais esse trabalho. Aprender cada vez mais. E assim que eu tiver tudo certinho na mão. Vou vir aqui compartilhar com vocês, beleza? Então é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Não se esqueça de se inscrever aí. Deixar o seu like. Precedimento padrão. Fechou? Tchau, gente.